O que é a Soninha? Foi formada em cinema, jornalista, trabalhou na MTV, 10 anos, foi tudo na MTV, vive diretora. Essa aqui era a graça, fazer um pouco de tudo. É, muito legal. Na Câmara Municipal defendeu vários projetos lá, inclusive só de grupos minoritários, né? Aliás, isso é uma coisa que nos chamou a atenção também. Fui prefeita da Lapa, tinha um blog, ainda tem esse blog, blog teclaçado? É, tá mais parado do que deveria, pra fazer jus ao nome de blog. Blog tem que ser todo dia um pouco, né? Tá meio parado, coitado. Vereadora, assumiu agora o último cargo, é isso mesmo? Foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social? Nos primeiros 100 dias do ano passado, e aí voltei pra cá como vereadora, pra Câmara Municipal. Tudo bom. Senhorinha, você sempre foi uma pessoa engajada aí com, né? Com essas questões de grupos minoritários e tal. Como é que a gente, e hoje tá muito em moda, aliás, é uma preocupação nossa também, a questão de sustentabilidade. Mas como que a gente pode falar em sustentabilidade? Como que a gente pode falar em, dando, dando, das atividades humanas? Como que nós vamos suprir essas necessidades, sem causar prejuízo pras populações futuras, pras pessoas no futuro? Você tem um monte de gente na rua. Como é que a gente consegue lidar com isso? E cresce a população a cada dia. Bom, em parte a gente precisa analisar o que é que a gente chama de necessidade, né? Porque a gente se acostumou, se habituou a um determinado cardápio de necessidades, de comodidade, conforto. E muitas vezes não precisa disso tudo. Então, muito do que a gente chama de necessidade, na verdade, é desejo. Tudo bem os desejos, satisfazer desejo. A gente não vive só de pão, né? Mas a gente desperdiça muito. A gente não precisa de tudo que consome, sequer pra ter conforto. Porque, pô, eu sou ambientalista, é com mala, né? Quero, assim, de extintivo, de chata. E eu falo pras pessoas, você não precisa virar um monge, renunciar a todos os bens materiais pra você ter um comportamento mais sustentável, né? Que melhor pro ambiente, pra sociedade e pro futuro. Hoje mesmo eu vi um vídeo muito divertido falando sobre plástico. Eu falo assim, não, você não precisa fazer um puta de um sacrifício. Mas não esculacha. Aí mostra um cara pegando dois copos plásticos de uma vez, sabe? Não esculacha. E que não tá quente. É, então, a gente... Assim, esse nosso padrão de necessidade não vai mesmo dar pra todo mundo pra sempre. Mas o motivo pelo qual falta pra alguns hoje, não é porque não tem pra todo mundo. É porque é mal distribuído. É porque no Brasil a gente desperdiça muita coisa. É uma característica nossa, né? As positivas. Somos criativos, resilientes, calorosos, um monte de coisa. Mas somos... A gente é perdulário, né? Dizem que outros países aprenderam na marra, aprenderam com a guerra, com a escassez. De fato, a escassez ensina. Muita gente só reviu os hábitos de consumo de água depois que foi obrigado a rever. Então, a gente, de fato, não lidou muito hoje. A gente, como sociedade, né? De modo geral, a gente não lidou muito, assim, com escassez desse tipo que afetou uma nação em guerra, por exemplo, né? O racionamento. Então, a gente desperdiça energia, desperdiça a luz do sol. A gente não usa a luz do sol para gerar energia, desperdiça a água, desperdiça lixo. Lixo é um desperdício. É um erro, né? E o que não é lixo vira lixo. Exatamente. A gente tem um volume de coisas tratadas como lixo que não são lixo. Que são matéria-prima, que são produtos super reutilizáveis, tal. Então, um dos problemas é ver o que é isso aí que a gente chama de necessidade. E talvez, em alguns casos, precise mesmo sair um pouquinho, assim, da zona do conforto. Mas, em muitos casos, você nem precisa. Fechar a porcaria da torneira enquanto escova os dentes não afeta em nada o seu conforto. Se acostumar a ter um copo, né, de vidro na mesa do escritório, uma caneca, em vez de se bobear, é mais cômodo ainda. Você ter uma garrafa, uma jarra de água, um filtro do que você ter que levantar e pegar uma garrafinha plástica em algum outro lugar. Então, tem coisa que é até mais confortável. Então, a gente precisa zelar, distribuir melhor o que está à nossa disposição. Nós distribuindo alimento na rua, é comum a gente encontrar grupos, vai encontrar vestígios de isopor. As pessoas distribuem marmitim e isopor. Terrível isso. E o que o isopor demora? É, para sempre. Demora, é, a gente diz 500 chutando, porque na verdade faz menos de 500 anos que existe isopor. Todo isopor que já existiu continua por aqui, em algum lugar. E você acha que, por exemplo, tem uma questão de prioridade? A prioridade é tratar o meio ambiente em detrimento dessas pessoas que estão na rua? Ah, não precisa escolher uma coisa ou outra. Pelo contrário, o meio ambiente precisa de muita mão de obra. Lidar com o meio ambiente é uma atividade intensiva em recursos humanos. E a gente tem, não quero tratar a população de rua como se fosse mão de obra, não é isso. Mas as pessoas se realizam também por meio do trabalho. Trabalho permite autonomia, permite prazer, satisfação, propósito, sentido, projeto. E o meio ambiente precisa de seres humanos pra trabalhar com ele. Então, o meio ambiente não é um limitador pra ação social. Sim, pode ser até um limitador. Não, é pra economia. Tem gente que fala como se os ambientalistas fossem inimigos do progresso econômico, do PIB. Não, gente. O PIB precisa do meio ambiente. Atividades econômicas precisam de um ambiente saudável e tornar-o, né, preservar, recuperar, resgatar, restaurar condições ambientais, rurais, florestais, urbanas. É uma atividade econômica muito promissora. É um campo de pesquisa e de trabalho. Então, não precisa sacrificar o bem-estar social pra salvar o meio ambiente. É o contrário. Aliás, a gente não vai ter bem-estar social se não tiver condições ambientais. Concordo 100%. Inclusive, a questão de reciclagem. Eles estão descobrindo hoje alguns materiais que são altamente lucrativos. Tem gente importando lixo eletrônico de outros países pra fazer reciclagem. Uma das coisas que o grupo que a gente fica pensando é exatamente isso. Como gerar emprego pra essas pessoas. Como efeito. A gente distribui alimento. Por quê? Porque incomoda a gente ver essas pessoas na rua. É, nós temos um assistencialismo básico. A gente distribui cobertor, roupa, os lanches. Em períodos de inverno, nós fazemos sopas. Então, a gente pensa como que a gente pode também reverter a situação do morador de rua. E reciclagem seria uma opção? Reciclagem é um campo, aliás, eles são muito responsáveis, né? Pelos nossos índices de aproveitamento de material reciclável. É, os que pagam melhor no ferro velho. Então, esse é um ponto. Se a gente puder, é que cada grupo, instituição, profissional, tem o seu repertório, tem a sua rede de contatos. Então, pra algumas pessoas, algumas pessoas poderiam atuar, por exemplo, no sentido de organizar um trabalho que hoje é muito ocasional e fazer com que ele fosse mais produtivo. Por exemplo, tem jogo no Palmeiras. A galera vai pra lá, pra catar latinha, pra vender latinha. E aí vai vender a latinha no ferro velho que tem ali perto. E são totalmente dependentes de quanto o dono do ferro velho resolver pagar pra elas. Se elas trabalhassem de um outro jeito, mais organizado, se elas tivessem alguém que descobrisse onde paga mais pela latinha. Então, esse trabalho individual e meio aleatório, né? Aqui tem show, oba, vamos lá. Aqui tem jogo. Se ele fosse mais organizado, provavelmente ele seria mais rentável. O dono do ferro velho vende pra alguém. Bom, quem sabe eles podem vender as latinhas. Então, dando um exemplo assim, bem simplista. Mas ajudá-los a organizar melhor. Algumas tarefas que eles já fazem, pode fazer, né? Não precisa abrir um negócio, sabe? A gente não tá imaginando um empreendimento. Não, pera aí, então vamos precisar de um terreno e de um galpão e de uma ligação trifásica e de uma prensa. Puta, muito legal, mas não precisa ser assim. Pegar o que eles fazem e dar um ganhozinho, melhorar um pouco aquilo, podia surtir efeito. Claro que a gente aqui, poder público, também tem a nossa responsabilidade. Mas pensando como ONG, pensando como indivíduo, ativista, voluntário. Na verdade, o que que nós? Existem outros grupos como nós. Levamos esporadicamente alimento, é uma coisa assim super superficial. Mas como dá o próximo passo? Eu vou te dizer. Como ajudar mais? É, fazendo exatamente o que vocês fazem com o adicional. Como que é? Me conta você, uma ação de vocês. A gente se reúne uma vez por mês, né? Na sede. E nós fazemos todo um preparo dos lanches, dos alimentos para os moradores de rua. Nós nos preocupamos com o kit. Nós levamos cobertores, roupas e também a gente se preocupa com os animais dos moradores de rua. Muito legal. Recentemente nós conseguimos uma parceria com o centro de zoonose de Osasco, que vacinou toda... E aí tem um lugar que vocês vão e sempre o mesmo lugar? Como que vocês fazem? Nós temos alguns lugares, mas que a gente visitava bastante, por exemplo... Depende da ação, né? Se for a ação, por exemplo, de criança, e aí precisa ir num local onde tem mais concentração. E leva palhaço, leva um monte de produção de alimentos, sopa, lanche. A gente prefere ir na rua. E essas pessoas que estão em situação de rua, kit de higiene. Legal, adoram, bom, muito bom. Porque eles não têm, por exemplo, um creme dental. Um papel higiênico. Que é uma coisa tão básica pra gente. E eles não têm papel higiênico. Muito bem. Então, sim, essa diária. Perfeito. Absorvente, é bom lembrar. Nós levamos pra aula, absorvente. Ótimo, ótimo. O kit de higiene. E até outros, quando a gente sai pra entregar, a gente às vezes acaba encontrando outros grupos que fazem um trabalho. E eles vêm, é preservativo, nós levamos, a gente passa no posto de saúde e já pega de caixa e sempre... Ótimo. E a gente acaba compartilhando as ideias, pegando um pouquinho da ideia do outro grupo, eles pegam lá... E aí vocês saem em vários carros? Sim, vários carros. E param, vamos dizer, o dia da sopa, para em um lugar e naquele lugar distribuir a sopa ou anda um pouquinho, para um pouquinho, anda um pouquinho? Não. A gente até leva em potinho alguma coisa, mas a gente dá preferência para parar num lugar e atender para a população. Aí, para o carro. Para o carro, ele me enfia. E aí? E aí, alegria feita. A gente organiza tudo, né? Dia de regra é muito rápido e é muito prazeroso, apesar de tudo. Mas nós sempre saímos com aquele sentimento de que, sabe... Quantas sopas vocês conseguem servir assim? Qual é o tamanho dessa fila? Duzentos e cinquenta sopas. Uau! E aí, alegria. Uau! Mas no ano passado, na campanha de verão, eu acho que passou disso. Caramba! É, porque eu lembro que acabaram os potes, mas eles repetiam. Sei. Então, duzentos e cinquenta é o que a gente leva, mas sempre tem as repetições. Mas o sentimento, esse sentimento de que podia ser bem mais... Queria fazer mais. Então, o que que a gente vem experimentando no meu projeto? Que eu tenho um projeto também com população de rua. É... Acho que a chave que vai fazer toda a diferença é esse... É isso que você falou assim, é muito rápido. Sim. Que não seja tão rápido. Talvez, em vez de duzentos e cinquenta sopas, vinte e cinco. Mas, com o tempo, em vez de uma fila enorme... Porque o que começa a fazer diferença é a conexão. É o vínculo. É a troca. A relação de confiança. Então, com duzentos... Por que que eu falei de fazer menos sopas? Só porque com duzentos e cinquenta pessoas não tem como. Não tem como aprofundar, trocar uma ideia, né? Sim. E se pra... E se você já tem uma amizade maior com um, aí o outro... Bom, enfim. A diferença é você, além da sopa, falar... Como se chama? Sim. Pô, você lembra... Você lembra meu tio pra caramba, meu. Que tio você... Ah, não, pô. Ah, corintiano, pô. Vai se ferrar, vai... Não, mas a gente tem essa relação, sim. Porque, às vezes, é... Sobram voluntários. Sobram voluntários. Do que... Tem mais voluntário do que serviço. Do que sopa. É. Então, aí um fica, ai, vim aqui conhecer meu cantinho, onde eu durmo. E a gente fica ali, às vezes, uma criança quer o colo, quer brincar, quer entrar um pouquinho no carro. A mãe quer conversar a respeito da dificuldade que ela tá encontrando no posto de saúde. Eles querem contar a vivência do dia. Já chegou momentos que a gente tá ali atendendo o morador e ele... Não, eu não quero o lanche. Fica aqui só conversando. Troca uma ideia comigo. Exato. Então, pronto. Então, essa... A sopa é importante. Comer é importante. Ter uma comidinha boa, quentinha, gostosa de uma coisa, é importante. Gostosa. Mas, é... A fome vem todo dia, né? E a gente nunca vai dar conta. Não atende. Numa ONG, num projeto e tal. Mas a conversa... O benefício da conversa, da conexão, esse dura mais tempo do que a sopa. Então, quanto mais esse momento de entregar a sopa for, é mais comer junto do que servir o alimento. E aí, talvez tenha que ser um número menor de sopas. Porque aí se vai e troca uma ideia e aí descobre que... Aí é que ele cá, depois que terminou de comer, eles mesmos vão, sei lá, vão ajudar a recolher. Ou então um distribui um guardanapo de papel pra cada um. Sabe? Nós fazemos isso. A gente sai recolhendo o lixo depois. E eles acabam ajudando. Ajudam. Exatamente. Às vezes a gente dá função pra eles. Perfeito, perfeito. Pra eles organizarem a fila. Aham. É. Mas eu entendi. Quer dizer, o objetivo não é ir lá distribuir a sopa. Já acabou a sopa? Não. A sopa é quase um pretexto. Exatamente. A sopa é quase um pretexto. É trocar uma ideia. É conversar. Isso a gente pode fazer melhor. E não é só pensando o que você pode fazer ali que pode ajudar aquela pessoa. Claro. É essa a ideia. Mas assim, trocar uma ideia de futebol. Ou de cinema. Ou de música. Um dia levar um violão ou uma caixinha. E não precisa ser a noite inteira também. Até porque começa a ficar difícil, né? As pessoas não tem disponibilidade tanto assim. Mas é o dia de comer com eles. Sabe? E aí você vai criando novas referências, novos hábitos, entendeu? Vai chegar um dia que eles já vão ter separado uma lata de lixo do reciclável e o não reciclável. Ou já vão ter um álcool gel pra lavar a mão antes. Assim, você vai mudando os hábitos, as referências, o repertório. E aí talvez descubra que um deles é capaz de, sei lá, de alguma tarefa, de alguma função, de algum trabalho. Que depois você sabe que alguém tá precisando também. Fazer uma entrega. Isso. Assim. Numa conversa que a esposa do Durval teve com uma dessas pessoas. Sabe o que ele pediu pra ela? Um livro pra concurso público. Caramba! Na verdade, ele tinha algumas apostilas pra aquele concurso. E ele prestava o concurso. Mas ele não tinha de todas as matérias. E ele pedia livros. Caramba! Pra estudar. Que bom! E ele pedia emprego também. É. Sim, todas as vezes. É. Ele prestou esse concurso. Ele não passou no concurso, mas ele foi muito bem. Caramba! Muito melhor do que outras pessoas que a gente conhece. Uhum. É. E é verdade. Do Nizete. E assim, talvez, por meio desse... Não é que fazendo isso vai dar tudo certo. Sim. Fazendo isso, ele vai passar no concurso, o outro vai conseguir um trampo, as crianças vão... Não, não é isso. Mas passa... É... É diferente. Sim. É assim, não fica igual. Sim. Melhora a gente... Senão a gente fica doido também, né? Se você faz o contato, faz a conexão, achando que disso necessariamente vai dar um resultado, a gente se perde no sentimento, nas emoções, se perde a ponto de não conseguir mais, né? Sim. Se você fica muito frustrado por querer... Eu já me peguei por diversas vezes, voltando pra casa e aquilo acabava com a minha semana. É. Porque por um momento a gente deixou... Levou o conforto, o carinho, o alimento e a próxima refeição. Então... E no momento de chuva, era frustrante. É, tem que... Não tem como não ficar triste, abalado, frustrado, porque a gente, se a gente não se importasse, nem saía pra rua, né? A gente se importa. Mas é tomar o cuidado importante pra todos os envolvidos de não criar a expectativa de que, bom, agora que a gente tá aqui, a situação vai mudar, vai ter emprego, vai ter renda. É inevitável a frustração. A gente... Outros trabalhos que a gente faz em outros lugares, a gente visita pessoas que moram em favela, é diferente desse trabalho. Esse é focado em quem tá em situação de rua. Mas na favela, é nítida a diferença quando uma pessoa trabalha. Uhum. O barraco é mais limpinho, já tem o tapetinho no chão, a louça já tá lavada, saber é diferente. Uhum. Então... Talvez seja por isso que a gente fica tentando encontrar um jeito... de levar essas pessoas, trazerem elas pra... Claro, claro. Mas mudar... Porque as pessoas, elas acabam se desabituando de um modo de viver e conviver, e se habituando a um novo modo, que... você vai se acostumando, né? Com as coisas, de alguma maneira, e aí você tem que fazer, permitir que as pessoas se acostumem de novo com um outro jeito de viver, que não é aquele. Assim, meu marido morou 20 anos na rua. Hoje ele olha na rua, e ele era imundo, imundo. Hoje ele olha na rua e fala... Fia, como é que pode? Eu achava normal. Eu tava ali... Conta pra gente um pouquinho, como que foi a saída dele da rua? Ah... Como que... Em que momento que ele conseguiu essa oportunidade? Que ele... Que alguém deu essa... Então, o momento, na verdade, é um momento de muitos... Muitos... É Paulo, né? Meses. É. Ele... Bom... Morava na rua, imundo... Ele era... Ele era... Sempre foi meio gozador, assim. Então, ele viver imundo era até um desafio, assim. Sabe? Tipo, vocês vão ter que me aceitar assim mesmo. E ele cozinhava super bem. Então, às vezes, chegava um maloqueiro que não conhecia aquele pessoal ali. Tava lá o Paulo fazendo almoço, aí ele olhava, assim, falava... Mas... Com essa unha? Aí, malucou. Aí, malucou. Não quer comer, não come. Sai da fila. É. Aí, depois, o maluco ia lá comer junto. selectionsopó. Ô, comida... Então, assim. Ele era sujo, era quase um... Um... Um manifesto, assim. Sabe? Sim. Vai ter que me aturar, assim, do jeito que eu sou. É... Mas não era muito verdade, né? Tipo, ele nunca... Nunca usou banheiro na rua. Tipo, sempre achou horrível. Horrível. Sempre fez questão de usar um banheiro, banheiro. mas vivia daquele jeito usava a mesma roupa até apodrecer sabe, até não ter mais ganhou uma nova, aí o punha nova tirava a velha e jogava no lixo que era a única coisa que dava pra fazer até que um dia a gente na atividade, bem logo depois que eu conheci ele, a gente não tinha nada de relacionamento ainda tava com o celular lá com o pessoal, porque a nossa atividade era sair e fazer amizade o que é um de vocês? a gente faz amizade, é isso que a gente faz então, toda quarta-feira sai lá, encontra o pessoal, troca uma ideia e aí, como é que tá, tal, não sei o que o jogo foi, o cinema, a família o cachorro aí o nosso celular correndo ali pegava o celular, vamos tirar uma foto, tudo aí a menina viu umas fotos de praia e falou, ó, nunca fui pra praia eu falei, beleza, vamos? vamos pra praia? E aí combinamos um dia e falou, mas não conta pra todo mundo pelo amor de Deus, que a gente não tem um ônibus dois carros é, dois carros, né pode convidar não sei quem, pode pode, a Gabriela pode, pode então combinamos, a Gabriela, o Paulo, o Djalma, a Luana o Digi Digi, pronto aí, aí chegou no dia da praia mas o Digi Digi, que é o Paulo ele, ele não, ele não participou muito da rancha porque ele era o marrentão, né então ele não participou ali do plano da praia aí chegou no dia a Luciana, que é a nossa colega do projeto falou assim, e aí, Digi Digi, tá pronto pra ir pra praia? e ele, eu também vou vai, claro a gente só vai lá, pegar o carro e volta tal, não sei o que nesse meio tempo, sabe o que ele fez? foi tomar banho ele foi tomar banho ele cortou o cabelo ele fez a barba eu nem reconheci vai ser a barata descascada mais magro, mais branco arrumou uma roupa você vê, uma coisa ninguém pediu pra ele tomar banho mas ele ia entrar no carro e passar uma hora e meia com a gente dentro do carro e ir pra praia ir para a praia porque ele achou que sim foi motivo pra ele tomar banho fazer a barba sabe? então, esse foi um momento marcante foi a primeira vez que eu vi ele limpo ele de verdade é aí você vai criando as ocasiões e as pessoas vão revelando o que também é delas ele não está virando outra pessoa ele estava virando ele mesmo na outra configuração então, pô e a gente começou a namorar e saia e finalmente foi pra minha casa um dia e tomou banho lá e assim tomou banho puta chuveiro bom que tem na minha casa não é o chuveiro gelado do castelinho tomou banho saiu tipo o chuveiro o espelho embaçado assim, sabe? aí vai olha que puta espelhão você tem um prestobarba? tem gel pô, o cabelo tá feio a pessoa quando começa a se cuidar acostuma a se cuidar sim é gostoso cheirar bem porra é gostoso tomar um banho tirar o suor tirar o frio ou tirar o calor né? então, você dá oportunidade das pessoas se cuidarem e elas pegam gosto por cuidar de si é mais fácil pegar gosto por isso é natural na gente cuidar de si cuidar de si é inato é instintivo né? não é não é uma coisa que você precisa adquirir você precisa recuperar agora, como é que você faz isso na... né? ninguém vai... você não vai levar todo mundo pra casa pra tomar banho né? dormir no seu quarto mas o próprio ambiente ele pode melhorar sabe? uma vez a gente saiu com colchão, cobertor, tudo ah, era um natal então a gente fez uma puta arrecadação vamos comprar presente e aí compramos roupas, utensílios, colchonete, cobertor, travesseiro, sei lá e aí me deu o estado a gente foi no mercado comprar e aí eu falei vamos levar umas cadeiras e aí comprei três cadeiras de praia nossa, se eles pudessem eles trocavam o colchão pela cadeira de praia tem uma cadeira olha que interessante você precisa ver na hora de ir embora um deles falou pra mim assim ó, leva a minha... guarda a minha cadeira eu falei assim como guarda? guarda no porta-mãe ele falou não, mas eu tô indo embora não, eu sei mas fica com você porque se ficar aqui vão levar a minha cadeira vou perder a minha cadeira o rapa vai pegar a minha cadeira uma cadeira agora realmente pensa as pessoas ficam sentadas no chão não tem nem onde sentar sabe, uma cadeirinha dobrável e talvez uma caixa com tampa pra guardar suas coisinhas e talvez um suporte pra um lixinho claro que tem gente bom, na minha casa é uma zona o Paulo é mais organizado do que eu as pessoas não é só porque a gente começou a fazer assim que a maloca vai virar um lugar limpo mas sem a gente fazer isso é que não vai é que não vai melhorar nem um pouco e as pessoas se revelam tem gente que é super caprichoso mesmo morando lá na maloca tem gente que é mais bonitinho, caprichado tem gente que é mais desleixado mesmo então é permitir que essas pessoas sejam capazes de cuidar de si de olhar pra si mesmas e umas pras outras de um outro jeito desacostumar de olhar pra todo mundo daquele jeito largado, loucão e sujo e permitir que elas se vejam de novo e de outra maneira cotidianamente e é isso mesmo é olhar mudar o objetivo o objetivo não é entregar lanche é outro isso entregar lanche é uma coisa legal que se faz enquanto a gente conversa nosso objetivo é tentar resgatar um pouco da dignidade fazer assim que eles pensem que eles são vistos de uma outra forma porque a pessoa em situação de rua ela se vê como esquecida ela se vê como um lixo ela é tratada como um marginal que não serve ela é vista ela é vista como sujeira ela é vista como sujeira ela é vista como um elemento desagradável na paisagem que desvaloriza o comércio que causa medo e repulsa então ela não é piração não é paranoia que traz perigo porque aí perguntam pra gente mas vocês nunca foram assaltados? mas vocês não têm medo de fazer isso? vocês não têm medo dessas pessoas? é Soninha, a gente queria te entregar uma camiseta nova oba é com carinho esse é o nosso logo o dia que você for que legal claro ai, com os bichinhos e tudo que bacana é, os bichinhos é por minha conta porque muito bom eu sou daquelas que vai pegando legal, legal, legal e aqui é um dos chaveirinhos que de tempos em tempos nós lançamos uma campanha e nós vendemos os chaveirinhos por esse presente obrigada pra arrecadar ração muito bom pros animais sabe uma coisa? eu falei da praia, né? é podendo sair passear mudar diários ir num parque do Ibirapuera parque do Ibirapuera é maravilhoso fazer um piquenique o efeito que surte sabe? surte na gente horas surte surte neles também e comemorar aniversário aniversário é uma coisa incrível na rua bolo refrigerante velinha nunca passei e sabe por que isso cria a gente não planejou isso mas começou por acaso comemorar os aniversários assim isso cria uma expectativa que é um horizonte completamente diferente porque eles chegam pra você e falam assim meu aniversário é fevereiro, hein? que dia que é meu aniversário? você tá lembrando? que dia que é meu aniversário? essas pessoas vivem pro daqui a pouco sempre, né? tá com fome bom, daqui a pouco a gente vai precisar se virar porque pra comer é quem vai, quem faz, quem pede, quem cozinha quem não sei o que bom, agora tá frio agora tá calor agora não tem porra nenhuma vamos encher a cara, né? sim aí tem o aniversário você precisa ver como o aniversário cria um ponto futuro assim que cria uma expectativa positiva muito legal acabou o tempo, sua mulher ah, desculpa eu falo muito foi sensacional ai, eu adorei conhecer vocês muito obrigado foi muito, muito bom imagina, eu amei conhecer vocês amei, amei gente, essa soninha me avisem é isso nossa primeira entrevista abraço obrigada vocês são demais que bom tchau tchau